Música 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 Sobre Música . . . . . . O Brasil, qual a qualosta a homóloga? Os horários Bairros? Os moradores estão vivos. Onde está vindo sempre declarado? Seu trabalho até 648 mila, é Barra, nos diversos. O Brasil é um homem. Os moradores estão vivos. Os moradores estão chegando em relação a seu quarto. o nosso city a semana que lo be tão as a money logo e comes in a amundi le and o que é de péssiva na sozinha acotilo be pop a pizza para board so nx pay a big enough information Nós ficamos no Alemão e se Alguém, vamos aqui... Vamos lá para fazer um jeito de fazer. Agora vencemos a todos, vamos aqui meu trabalho, vamos lá Eu vou entrar na hora dos, vamos lá Com vocês agora, vamos lá Nós as Specialidades da Nações Unidas, eu tenho um relacionamento com a RDC Temos que nós estamos relacionados com a escritura de escritura Por isso, a primeira vez que você fala, é o rapport com as imagens. O rapport com as imagens. A gente tem que ver aqui, aqui, em uma turma, aqui, aqui, aqui o local. Quem você fala? A gente tem que ver aqui, uma imagem é NEN 23. Isso já está na NAMB do Congo. NEN 23, isso já está na NAMB do Congo. Não há um at Sirinedo-ève, onde você que tá aqui. E com isso, então abri�� don't digne, o helab Ribe. Então, A B baba é ... Agora sempre está com essa imagem, é contente doasião do 빠 dúvido nouro, E são diretos por isso agora, porque não faz muita coisa para Rwanda, Rwanda, Rwanda. É isso em mimar, é esse lá. Já fizemos o seu coração sua vida. O tempo não está acontecendo, eu vi você. Eu tenho visto que não o pessoal é não tem que ataca de uma espécie de comida. Eu não sei se, então quer dizer que é que há uma espécie de comida. Eu sei que a espécie de comida e a outra cara, eu sei a outra cara. Eu tenho no Brasil, você tem que falar a outra cara. Então eu vou falar. Você tem que saber, eu tenho que sedentar. Então, nós temos que ver que eu não vou falar, então, agora agora vamos dizer, Tudo bem? Agora vamos dizer que você já tem um problema, pois temos aqui, Veja essa a a ser uma resposta, porque porque nós não somos capazes de fazer isso. Então, nós temos que concelar isso aqui. Então, nós temos que ter um problema da RDC do soup, e se fazer está aqui no mago. Então, nós temos que tomar essa razão, os rumandantes os rumandantes não é o final mas a gente vai deslizar por isso alguns desses são os sencions são pressas os sencions os rumandantes os rumandantes eles não são sencions se você colocar os abismos lhe convidado seन se torne se torne se torne segunda vez para mim E aí, o que é isso? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 mas também com a mamãe a devido e portanto é base ao invasão a bota a bebê no seu plus de 600 pessoas il faut ser copiados ao até limina motos na moto 5 aqui já corte j'ai coi que te cima foi j'ai coi que viva polo E quem vai te dar? Eu não vou dizer que não vai te dar aquilo. Se você não quer fazer alguma coisa, vai te dar uma vez. Eu não vou te dar uma vez. Isso é o som dos terres que se pica como um escorpião. Nós estamos sem ninguém a internet. Nós estamos comendo o lobby. Não. Tanto que todos os homens são combates para evitar. Nós não temos a possibilidade de despedir. Nós não temos que ter a loisira e ter o interior, mas não temos que ter. Nós somos pequenos para o carnaval e ter o estado. Para lá, nós estamos atrasando aí. Nós temos que ter deputado e ter o NABAPI. Nós temos que ter quem a responsável. Nós temos que ter que ter. Depois que elas estão penduking. Eu não vou, não vou, não vou. Estão por isso de bloqueios, maledictions. Não vou, não vou. O menos, eu vou fazer uma matriculação, isso é o honneur da base AK-47, o honneur da luta de paz. Tem pessoas que estão no espírito de paz em paz. Eles estão em permanência em paz. Eles estão em permanência em paz. Eles estão em paz. Eles estão em paz. Eles precisam que eles deram 100 dólares e apres teCuam. Eles não precisam de gente, eles não são. Eles precisam mudarem pra usar. Eles precisam de muita aula. A todos os números da terra. Depois, não, não, vamos pra comer. O trabalho é para mudar de linguagem. E lá, nós temos 5 milhões de pessoas Nós temos uma palavra, uma vontade Uma vontade, uma vontade de fazer algo Para ajudar Para ajudar Para ajudar, nós temos um número Nós temos cinco minutos depois Nós temos um número Nós temos um número de pessoas Nós temos um número de pessoas Nós temos um número de pessoas Que Deus nos bendiga Obrigado Obrigado Pís 243, 97, 20, 44, 237 Pís 243, 97, 20, 44, 237 Pís 244, 237 Pís 243, 244, 237 40, 65, 297 Pís 243, 248, 247 Pís 243, 248, 248, 248, 257 Pô, nós temos um número de pessoas Então oコmbe a fissa dos-comenda para ser uma coisa que não ia funcionar de um bar isso por exemplo, em um barro de 100 dólares, onde vai estar passando um barro que está sempre o que você está em porto e ele está em porto Então ele só tinha menos dados de um barro que você precisa reconheir Ele havia uma coisa que não ia funcionar Problém exato. Na faible remanço, ele tem que sofrer. Ou que o jovem. O mundo é multipolar. Todos os Estados Unidos, a Rússia, a China e a RDC. Os lotos estão à disposição. Os lotos estão à disposição. Os lotos estão à Rwanda. Os lotos estão a Rwandem da força. Porquê os rwandais e des rwandais? Tem que ter e augustiость? Os lotos estão a disposição. Os lotos estão a志ão. Os lotos estão a radicalizas. Os lotos estão achar. Vamos fazer uma pergunta, vamos fazer um ofício de uma questão. O lobby está já colocando na posição, ele pode ser vivo. Por que não é a defesa que está colocando na posição? Está colocando na posição para atacar Paul Gagame. Você vive o meu pai de Paul Gagame, Grande-Bretanha. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame, que está colocando na posição de um mercenário na Rwanda, e que está colocando na posição de refúgio de Israel, que está colocando na posição de um governo. Como um governo não precisa negociar com Israel? A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. A França, que está colocando na posição para atacar Paul Gagame. o governo está sendo um processo para os refugiados. Nós estamos falando de um homem que nós estamos falando de um homem de São Paulo, nós estamos falando sobre um homem diferente, então nós estamos falando de uma pessoa que estamos postuladas na presença, nós estamos falando de uma pessoa que está no tente de um homem, o Congolais, há por força que o malibano não se torna a se oposar. Como você pode se oposar? O Honorable Caleb, que está a opção a base embutida. Ele é a paz vivante. Que está a opção a base embutida. É por que... É por que nós... Nós temos que fazer um governo. Nós temos que fazer isso. 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 Nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui. Nós temos que fazer isso aqui. Eu fui avertir aqui. Por que a gente trabalha com o meu chefe de Coutumia? Por que a gente se motiva, se mobiliza, a gente não ataca de Kassayem? Agora, meus irmãos, nós temos que fazer isso. Mas o ministro interior, o ministro interior, É que eu não saio, eu não sei que não. Eu preciso estar no disposição. Mesmo Eric Append. Eric Append não está no disposição. É só sei lá, eu sou o dano, o general sicã, o general Penzo. Eu não sei. Mas a comissão e a batu o e bomora que batida que mensagem a batra que ter Il é o cilindro entre eles, é porquo a eu que sonha, a eu que casse E depois se vive É por isso que no regüe-se escurriu, no Norkiv, o general Sicáviu está domando, está estabilizado entre todos os dois generos, o que é o Ejegencial Penzo, No língua de justiça militares. No língua, o general PNZO, deve-se, que é o ESA no mundo é meu tema. Porque nós dizemos que o Estado da República, como o general Sikawé, ele também tem uma colaborativa com o Kabila. O que eu digo, porque o Estado da República, o Estado tem que mudar todos os ofis. Nós dizemos que o Estado do ESA no mundo é. Eu não falo, porque os conseillers precisam mudar o General Penzo. O General Penzo é o Messica. Porquê? Eu não vou fazer nada. Jou! . Na parte de Póltia Osuzu são testes de teña. Não, eles precisam de destruir o sincente. Eles precisam de destruir... Como a polícia vê que a gente tem que fazer a gente com o Coteuã? A gente tem que fazer a gente com o Coteuã. O Ministro Interno, o Ministro Interno, o Pitor Kazaj, não tem a disposição. Porque todo mundo está longe. Está na Okatanga. Está na Okatanga. Está na Okatanga. A gente tem que fazer a gente com o Coteuã. A Coteuã. A gente tem que fazer a gente. A gente tem que fazer a gente com o Governoã. Não tem que não tem que fazer a gente com o Coteuã. Isso é uma espécie. Não tem que fazer a gente com o Cabinete. Mas todos nós temos que fazer isso. Eles não fazem a gente com o Governoã. Eu não quero saber se não se sofrer. Eu não quero saber se não se torne uma camada. Você não pode ser intoxiquado de Kassan na Okatanga. E o que você sabe se não pode ser que está indo a uma imagem. Eu serei que o povo de Kautimia, o povo de Kautimia é a Okatanga, o povo de Maza, o povo de Kautimia. O Joseph Kabila, não mais. Nós vamos fazer sofrir porque há um crime, um crime, um crime. Nós vamos fazer sofrer porque há um crime. Nós vamos voltar para o Liban. Na este da República, vamos a desploiar a chave de combate. Avertir o sistema de sentimento está a deploiar a chave de combate. E aí, no sistema, não tem o futebol. Mesmo que eu estou aqui, não há muitos homens que eu estou aqui. Não há muitos homens que eu estou colaborando. Não há muitos homens que eu estou aqui. Não há muitos homens que eu estou aqui. A gente tem o que os homens são os indivíduos. 1. Nós estamos aqui 30 mercenários que estão na região Anglês, não são os homens. Porque eu não vou atingir no bilhão ou não. Por favor, eu estou aqui com a taxa de 30 dólares. Eu pago nos 20 dólares, eu não vou� burrar mais não. Qualquer parte, a planificação Moïse já foi feita. A gente já foi feita, a gente foi feita. A gente já foi feita 40 vila jovens. A gente já foi feita, a gente já foi feita. Sou um fétiche e não há com de confronto com a força, defensa. A força da defensa essa a cada um todo os 40 anos atrás. A cada um todo está presente. Está diferente. Nini, Moise, que é o que você faz oтории europeu que você não faz o que você sobe. Agora é um foco que você faz. Os provocamentos do que você faz o que você faz. Eles têm uma distração porque eles anunem o que é o chefe de l'Etat pretende sermão. 1. O lot do que eles têm os Estados Unidos, que é a ligação de São Jérôme, a RDC, a coche do departamento Joe Biden, a ligação de São Jérôme, o departamento de São Jérôme. Por que o impérialista, o presidente Félix, é bloqueado? O que é que é Félix, é só na guerra. Do Bima, Tala André Flau, a remerciado o chefe de l'Etat. Marine Le Pen, a remerciado o chefe de l'Etat. O rei belge, a remerciado o chefe de l'Etat? O Macron, a remerciado ele? O reino chancelier, a remerciado ele? O Liban Amundô, a remerciado Kim Jong-un. O que é a Coréia do Nord? O que é que há dois países? O que é que há dois países? O que é que há dois anos? O que há Rwanda. A Angleterre. O que é que há Rwanda, a logística? Por que a Angleterre e a França não tem a logística que há Rwanda? O que é que há? na distração, o que é o Mónichef de Reta-Valha, que já pronta serment, a pronta serment. Couto constitucional já confirmou hoje a 10. Mas hoje é que o Nascimento, porque o Conselho, o Bicervo, é o Mácamão, é a Unidade, que hoje é que já quarte, nós vamos frapar o Rwanda. E então, nós temos o Bicervo, o Governamento, o Departamento e o Presidente Félix, porque o Departamento e o Yabiso, nós estamos já em posição. Para que o Nascimento fassemos o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, a Rússia, o Boudino, o Bango, esta vez-ce, é a RDC. Agora, ele vai profitar da guerra civil. A guerra civil, imaginez que o Nascimento a desvalido a Mácamão, Pensa a Caatia, Rússia, o Salimán. Antes das eleições, o porto-parole é antonio Gutérrez, secrétario a autant. Porto-parole, o Senhor da Geric. E depois, o Bicervo, o RDC, o que é o Caatia civil? Não sei a que não, mas eu não sei, então. Eu sei, é o Bíndê, o presidente Félix Aléquí. Coat! Porque a China está se oposando. A China está se oposando. Mas o entorno do Estado, o seu presidente, são os consejos, mas os governos são os governos do Estado. Os governos do Estado do Estado. Os governos, os governos, os governos, os governos do General Penzo, todos os governos do Estado militares o polém被 denoncer rossol porque os governos retos são os mouros. Por que o Estado vai発 elevated por que o Estado apóstico abençoe o Estado ou rebelde da defensa мощament injustice que o sal e forte para o meu país e meu território, meu país, meu país. Eu tenho uma viz. A agora, Félix, eu tenho uma viz. Se o senhor é o Estado, eu tenho uma viz. 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 Eu acho que o pai na La Calberre último aqui na Rwanda. Eu tenho uma viz. Estadinho aqui na Rwanda. Eu tenho uma viz. Eu tenho uma viz. Eu tenho uma viz. Eu tenho uma viz. Tirei os que pegar nós na Rwanda. Eu tenho um grande merda. O mundo inteiro nunca regretto. Eu tenho uma viz. Eu tenho uma viz. Moísa saliu para viajar, ele imitou Moísa, o que eu vou ler a repetição, 3 dias depois que eu vou ler a expressão, a frase Moussous Namoutou, O Moísa saliu, Moísa já está estabilizado. Cristiano Moando vai portar uma plainte na Cours de Cassação, Cristiano Moando vai portar uma plainte na Cours de Cassação, o que eu vou ler a expressão de riqueza, o que eu vou ler a expressão, o que eu sou dizemnista candidata, o que eu vou ler a expressão, o que eu vou ler a expressão, porque eu vou ler a expressão para não atacar, para não atacar com o que eu vou ler, é a Bélgica, que é o tribalismo, que é o tribalismo, que é o tribalismo, que é o tribalismo, para não afaibir o presidente Félix, Bélgica. Mas, esta vez-se, o chefe de l'État é o Sali, é o Jean-Pierre Mbem, é o Vitale Camere, é o Est-Mobimba, é o Equator. Mas, esta vez-se, o Chefe de l'État, o Governo, é o Primeiro-Ministro, é o Catanga. É o Est-Mobimba, é o Equator. É o Est-Mobimba, é o Est-Mobimba, é o Equator. É o Cristo mensalista, é o Emobimba, é o Com хотелesisation médical deles. Do Primeiro-Ministro, Ministro Ayaspo, O Senhor é as-Mobimba! Ea o Cápente, é o Servo de Pingueira,η o Es-Mobimba, Porque as imagens, se derrubar as bombas, eles não passam no tema. A gente não tem que se derrubar, não tem que se derrubar, não tem que se derrubar. Se derrubar, não tem que se derrubar. Não tem que se derrubar, não tem que se derrubar. Não tem que se derrubar, não tem que se derrubar. Mas como não é que se derrubar no barra, não tem que se derrubar. De quanto a gente que a força da bombas, já tentou entrar eradas para chegar a mesma. Mas aqui não quer dizer que somos inaptos. e que lhe dizia que o Tóquitá vai dirigir 20 anos, que a Tóquitá 20 anos vai divisar o Tóquitá quatro partes. Est-ce que o presidente Félix de Nato que vai divisar o Tóquitá? O presidente Félix Akanga que é abomaki e katumbemwaki. Não é o presidente Félix Akanga que é mouyang. O presidente Félix, a razão que saquei Moïse na exil. A gente não pode exagere. A gente não pode exagere, agora há o Congo, há o Inga. Nós somos capazes de destabilizar o Katanga Partido do Congo. A gente não pode exagere a nossa sociedade. A gente não pode exagere. Fadi, você. Fadi, você. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, 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 Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, 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 Fati. Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, 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 Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, Fati. Fati, 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 Fati. Fati, 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 Fati.